Jesus diz que ninguém impõe remendo de pano novo em vestes velhas, que é o que frequentemente se tenta fazer de muitos modos. No indivíduo, quando você, ao invés de apresentar a ele a possibilidade de que ele nasça de novo, de que ele sofra essa metanoia maravilhosa, de que ele seja recriado em Deus, se quer apenas condicioná-lo com morais, com usos, costumes, exterioridades, estereótipos. Não muda nada, cria só um hipócrita do lado de fora. Estraga o indivíduo, destrói o que podia ver nele. Era melhor que ele fosse inteiramente, genuinamente velho, como era antes no seu ser, do que se faça esse aplique esburacante, como Jesus diz. Se coloca o pano novo na veste velha no remendo, ela abre um buraco ainda maior, e maior e maior. Como Jesus disse que não se põe vinho novo em odres, de peles de cabras e de cabritos curtidos para guardar o vinho, mas não se põe vinho novo em odres velhos, porque a textura, o hábito do odre antigo, o condicionamento dele de tempo, as fermentações que o interior dele já sofreu com vinhos diferentes, ou com vinho que ali se curtiu, se agora se tirar o velho e colocasse o novo nele, ele irrompe. Porque o processo de envelhecimento desse vinho novo no odre velho não vai ter com a harmonia da mutualidade de que o vinho novo caiu num contêiner igualmente novo, para ele adequado. E Jesus disse que vai romper esse odre, e se perderá tudo. É como essa imagem que eu vou mostrar aí, de, muito bonitinha a imagem, de um indivíduo tentando costurar uma árvore. Tentando costurar a árvore, é uma pintura bonitinha, é meiga, é linda, é utópica, mas o evangelho não é bonitinho, e nem é bonzinho, e nem é utópico, ele é real. É bonitinho ver o esforço desse homem aí, tentando costurar essa árvore cortada. É até uma mensagem ecológica bonitinha, embora não aconteça assim na realidade. Espiritualmente falando, foi isso que Jesus disse, é bonitinho, mas tem que ser denunciado, porque não é verdade. Ou nasce tudo de novo, como da cepa de Nabucodonosor, lá em Daniel 4, que era uma árvore frondosa, a metáfora e a imagem que se cria para Nabucodonosor, era de uma árvore frondosa que foi cortada. E Deus disse, mas não arranquem as raízes, nem a cepa, porque pode nascer um renovo. Assim é com Deus, nasce um renovo. Mas não dá para costurar o tronco, assim como não dá para colocar vinho novo em odres velhos, e nem botar remendo de pano novo em vestes velhas. Assim como não basta botar a tinturaria religiosa, ou a maquiagem religiosa, ou os estereótipos religiosos, ou as convenções religiosas, você tem que nascer de uma metamorfose interior. Deixe para lá, ainda que tenha restado só a raiz e a cepa de você, é melhor do que qualquer que seja o reparo de uma cirurgia plástica, que na interioridade humana não funciona, mas a graça de Deus pode fazer nascer o renovo. É tudo novo, quando de fato a gente encontra Jesus na vida. É isso que, entre tantas coisas, eu gostaria que você guardasse no coração hoje. E eu espero que o Senhor fale com você agora. e eu espero que o Senhor